Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna Drone nós vamos mostrar para vocês a Ferrari dos drones e provar para você que nunca pegou um drone que você, sim, pode voar uma máquina incrível como essa. Hoje aqui na coluna nós vamos mostrar para vocês o DJI Mavic 2. Salve, salve, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na coluna Drone, é uma honra ter você aqui junto conosco. Obrigado também para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, é o nosso muito bem-vindo, né? Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, especialmente para você que está começando do zero no mundo dos drones ou então para você que já está mais intermediário, já tem algum conhecimento sobre drones aqui ao seu lugar. Aproveita então, não esquece, se inscreva também, deixa um like e claro, ativa também o sininho de notificações. Moçada, no vídeo de hoje eu estou muito ansioso, estou muito feliz dessa oportunidade que a gente está tendo aqui na coluna Drone que é mostrar aqui, fazer um overview nesse primeiro vídeo aqui, vou separar em outros capítulos, em outros episódios, desse drone aqui que, olha pessoal, não tenho o que dizer, realmente é a Ferrari dos drones. Aqui dentro dessa bag nós temos o DJI 2, o Mavic 2 e é muito interessante porque essa versão aqui pessoal, é aquela versão com o Smart Controller, eu vou mostrar tudo para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Esse drone aqui, quem disponibilizou aqui para a gente estar mostrando aqui no canal, foi a Drone Livre. Drone Livre é o lugar onde você pode adquirir esse e muitos outros produtos, DJI também, você que está interessado em fazer a sua manutenção no seu drone, DJI também lá é o lugar. Drones novos ou usados dessa marca aqui, que é Campeã Show de Bola, você vai encontrar na Drone Livre. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, os meios de contato, para você falar lá com o pessoal lá da Drone Livre e é bem legal se você fizer a menção, falar lá que você veio através aqui da coluna Drone, tá bom? Tá pensando em comprar um DJI novo ou usado, Drone Livre? Vale muito a pena, tá pessoal? Bom, veio aqui nessa bagzinha aqui pessoal, maravilhosa, negócio realmente muito bonita, muito reforçada. Eu não abri ainda, não é? Porque eu tive que dar uma saída, né? Cheguei, peguei aqui o drone, vim aqui em casa, de casa tive que sair, voltei e não abri até agora. Então eu quero acompanhar, quero junto com vocês aqui, abrir aqui e a gente poder ver o que vem aqui nessa gloriosa bagzinha aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos abrir aqui, ó. A gente já vê que é de um material bastante, muito resistente, né? A gente vê que é realmente um produto bem legal, deixa eu ver, vamos abrir aqui primeiro, vamos ver o que tem aqui do lado, vai. Esse drone aqui, o dono dele, né? Esse drone não é meu, tá pessoal? Eu fui emprestado para poder mostrar aqui no canal, mas eu percebi que realmente o cara é bem cuidadoso mesmo, muito zeloso do produto, né? Então nós temos aqui o carregador, né? Que já já eu mostro aqui para vocês, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tem aqui, ó, isso aqui é muito, mostra que o negócio é padrão mesmo, negócio bacana, bonito, de qualidade, né? Vem umas, umas, uma espécie de um start guidezinho, né? Que nós temos aqui, ó, nós temos também, vem, acompanha aqui os cabos USB, né? Parece que é 3.0, aquele USB, ah, USB-C aqui, ó, bonitinho, também tá aqui dentro. Depois eu vou olhar o que vem mais aqui dentro. Vamos abrir, vamos abrir tudo, vamos puxar tudo. Aqui tem mais um espacinho para onde você pode colocar aqui uns cartãozinhos de memória, né? E tudo mais. Vamos abrir essa parte aqui. Mostrar também, aqui, ó, deixa eu ver aqui, aberturinha. Aberturinha. Olha só, olha que legal, pessoal. Não, ó, ó, ó o esmero da marca, né? Olha só, não é somente assim a costura aqui do zíper, né? O zíper, né? Ele é protegido, né? Para evitar aí, por exemplo, você pegar uma chuvinha assim, tipo, né? Uma garoa e tal, não molhar os equipamentos, ó. Olha como é fechado aqui, ó, o zíper, né? Olha essa costura dessa bag aqui, gente do céu. Muito bom mesmo. Ah, tem as notas fiscais aqui, né? De compra do produto. Muito bem. Então, já isso aqui eu vou deixar fechado. Vocês estão vendo que eu realmente não vi nada, né, pessoal? Não abri. Olha, gente, que esmero. Olha que coisa maravilhosa. Capricho dos caras, velho. Que coisa incrível. Vamos abrir aqui. Uau! Bacana, aqui tem um espacinho também. Eu lembro disso aqui também no Spark, né? Tem um espacinho aqui para você colocar alguma coisinha, né? Um cartão de memória ou então alguns cabos. Aí você escolhe do seu jeito. E tá aqui, deixa eu puxar aqui o drone. Não, deixa eu puxar aqui primeiro o Smart Controller. Com cuidado. Nossa, cara. Gente, meu. Olha, eu tinha visto o Smart Controller. Eu já vou explicar o que é isso aqui, tá, pessoal? Eu tinha visto esse Smart Controller através de imagens e reviews aí. Eu gosto muito de assistir reviews da gringa, tá, pessoal? Lógico, os canais brasileiros, mas também da gringa. E eu achei que era bem assim, bem menor, mas não. Realmente é bem grande, né? O material bem bacana. Olha, muito bacaninha. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, para que serve, tá? Deixa eu colocar ele do lado aqui. Com todo cuidado. Aqui tem mais alguns bolsos. Tem bastante espaço para você colocar. Levar todo o seu material. O campo aí de atuação, para o seu trabalho, né? E tá aqui. Nossa, cara. Que maneiro. Deixa eu puxar aqui. Cuidado com a hélice. Acompanhando aqui junto conosco. Uau. Nossa, cara. Que legal. Deixa eu colocar aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu colocar essa aqui. Gente do céu. Olha que bacana. Nossa, mas é lindo, gente. Nossa, que drone bonito, meu. Olha, gente. Pessoal, falando sério mesmo, viu? Não estou querendo puxar saco da marca, não. Eu gosto também dos produtos da concorrência, né? Especialmente aí os mais baratinhos. Mas realmente, pessoal, é uma baita de uma máquina. Olha como é bem feito, como é bem desenhado. O material usado aqui, ó. Realmente é um material muito bacana. Olha esses encaixes. A qualidade dos encaixes aqui, ó. Aqui, essa diferença aqui do vão aqui dos motores. Olha essa diferença aqui, ó. Está vendo essas duas marquinhas aqui, ó? Gente, é muito bem encaixado. Você vê que não é material assim feito de qualquer jeito. Não é. Realmente, vamos colocar aqui embaixo. Virar aqui de ponto cabeça. Para mostrar aqui para vocês, ó. Caramba, gente. Que maravilha. Isso aqui, ó. São LEDs, né? Para poder iluminar. No caso de um pouso noturno, né? Ele poder iluminar e ajudar aqui na... Não ajudar assim na aproximação noturna também. Cara do céu. Gente, ó. Eu estou... Olha essa hélice, gente. Olha essa hélice. Que coisa magnífica. Magnífica. Uma hélice extremamente pensada, projetada, calculada para a máxima performance, né? Com o menor ruído possível, né? Gente do céu. Que maravilha. Eu estou realmente bastante impressionado, pessoal. Porque é o seguinte. Eu já tive a oportunidade de pegar na mão o Mavic Pro, tá? E assim. Mas esse aqui, esse aqui é realmente a primeira vez, né? Daqui a pouco eu vou tirar aqui o protetor de gimbal aqui. Cara do céu. Eu estou primeiro assim. Estou aqui namorando as curvas maravilhosas desse drone aqui. E eu gosto assim, de mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Como se vocês estiverem com um drone na mão, igual eu estou aqui, tá? Curti de verdade esse Mavic 2 aqui. Antes mesmo de voar com a... Com essa belíssima máquina. Bom. Pessoal, é o seguinte. Antes de mais nada, deixa eu... Explicar para vocês o que... Quem é... Você que está chegando agora no mundo dos drones, né? Para saber o porquê que eu estou assim tão entusiasmado, né? Achei tão bacana essa máquina aqui. Porque é o seguinte, pessoal. Para você que está chegando agora nos drones, A DJI é a fabricante líder de drone pro consumer. Ou seja, drones para o consumo. Não são drones específicos, aquelas máquinas gigantescas que é usado para diversos fins, né? O pro consumer é consumidor como os nossos, tá certo? E a DJI, ela além de fabricar drones, né? Ela é especialista em drones, mas também fabrica outros produtos como... Action cams, pocket camera, aquelas câmeras com gimbal que deixam a imagem estabilizada, você segurando a câmera, etc. Mas o foco, o principal dela é... São os drones, tá certo? E o... Essa aqui é a versão 2 do Mavic, tá bom? A versão número 1, né? A primeira versão, ela foi lançada em 2016, tá certo? Que é o chamado de Mavic Pro. Esse aqui é o Mavic 2, tá certo? No Mavic 2, nós temos dois... Foi lançado dois drones simultaneamente. Foi lançado essa versão aqui, o Mavic Pro... O Mavic 2, que ele vem com essa câmera aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Essa câmera é chamada de Hasselblah, tá? É uma câmera suíça, tá? Hasselblah é uma marca suíça. Então, é uma câmera feita lá na Suíça e recentemente foi adquirida pela DJI, né? A DJI, tá? Então, ele vem essa versão, ele foi lançado essa versão e também essa versão aqui que eu vou deixar pra vocês a foto, que é o Mavic 2, ou melhor, o Mavic 2 Zoom, tá? Então, é esse aqui e o Mavic 2 Zoom. A diferença entre esse aqui e esse aqui da foto é que esse zoom aqui, ele tem, pelo próprio nome já diz, ele tem um zoom ótico, tá certo? O zoom ótico em drones não é comum e também, pessoal, é difícil de se fazer zoom ótico. Então, por isso que mais uma vez eu aplaudo, né? Eu aplaudo aí a DJI pra ter conseguido colocar um zoom ótico num drone. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, um drone em si, você não precisaria de zoom num drone, porque afinal de contas você, se você quer se aproximar, um zoom serve pra quê? Pra se aproximar as coisas ou então pra desfocar um pouquinho o fundo, né? Da imagem que você tá propondo a fazer. A partir do momento que você quer se aproximar desse fundo, né? Você quer se aproximar daquele objeto, daquele point of interest, né? Aquele POI, é mais fácil você simplesmente deslocar o drone até lá, né? Só que em alguns momentos isso não é tão interessante. Por exemplo, quando você quer fazer uma... Vamos supor que você quer fazer uma imagem aérea de um animal, né? Na natureza, vamos supor aí, sei lá, uma girafa. Você quer se aproximar dela, só que se você se aproximar, você vai chamar atenção por causa do ruído. Embora que ele faça pouquíssimo ruído, você vai acabar produzindo ruído ali. Pode ser que chame a atenção daquele animal. De repente, às vezes, é uma ave, né? Então, o Mavic 2 Zoom, ele faz o quê? Ele dá um zoom ótico de duas vezes. Aliado mais duas vezes do zoom digital, que você consegue fazer um crop, o sistema faz um crop da imagem que tá sendo gerada. Então, ele fica uma imagem de zoom no total de quatro vezes, tá certo? E por que é tão difícil? Porque o zoom, pessoal, se você pegar uma câmera super zoom, né? Essas câmeras que a gente vê aí, DCLR e tal, e der um zoom bem forte mesmo, né? No máximo dela, você vê que é difícil a gente focar, né? Ali, prender o objeto que a gente quer num determinado local ali da imagem. Imagina você fazendo isso com um drone. Imagina você fazendo isso com correntes... Correntes convectivas na atmosfera, né? Então, realmente, é bem assim... Eu me surpreendo com a DJI. Nesse caso aqui, pessoal, o grande trunfo dele, além de ele voar até 78 km por hora, de ele ter a qualidade das imagens dele, o que mais me chama a atenção, realmente, é a questão das imagens. Pessoal, a questão de imagem do drone da DJI, ela tá no... Como eu até comentei com o Jair, ela tá no limiar da perfeição, né? A próxima seria até a retina, né? Como ele mesmo disse. E assim, eu fico, assim, bastante feliz de poder mostrar, mesmo que seja bem pouquinho, né? Porque eu tenho um pouquinho tempo que eu tenho que devolver o drone. Infelizmente, eu tenho que devolver o drone. Eu tenho um pouquinho tempo de falar com tantos detalhes, mesmo como vocês estão acostumados aqui na coluna drone. Mas, mesmo assim, eu fiz questão de poder estar trazendo aqui, mostrar essa máquina fantástica aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui desse drone, o Mavic 2, tá? Vale muito a pena. E já no próximo vídeo, pessoal, eu vou falar um pouco sobre essa coisa maravilhosa aqui, que é o Smart Controller, tá? E vou explicar o porquê que tem... Isso aqui agrega tanto valor ao seu drone, tá certo? Beleza? Então, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal pra você conhecer esse investimento aqui, que é o Mavic 2, tá? E quando eu falo investimento, pessoal, é investimento de verdade. Da mesma maneira que você compra um carro, né, onde você pode, você usando ele, mantendo ele e tal, você pode vender o seu carro por um preço muito bacana, isso aqui acontece da mesma forma. Pode até parecer que foge um pouquinho do escopo aqui do canal, que a gente sempre traz drones mais baratinhos e mais simplesinhos. Mas também temos uma audiência que precisa de um produto dessa qualidade, tá? É um investimento que você vai fazer, e esse investimento você vai encontrar na DroneLivre, dá uma ligada lá, com certeza, você vai conseguir aí o melhor negócio pra você conseguir o seu drone aí, pra você comprar o seu drone com qualidade, tá certo? Não esquece, avisa que você veio pela coluna Drone. Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, se a gente se vê, lógico, no próximo vídeo.